Abertura Bem-vindo ao Jornal do Engenheiro. Nesta edição, a reportagem da semana aborda as energias renováveis no Brasil. Já a entrevista trata a respeito da Lei Nacional de Mobilidade Urbana. E agora, veja no ponto! Nós estamos no momento, agora, da discussão da ferrovia. Há muito tempo a ferrovia foi deixada de lado, os trilhos foram retirados, as pessoas foram pensando mais no transporte de pneus, de veículos. Agora nós estamos pensando muito, o Brasil volta a discutir, o Estado de São Paulo também, o Brasil volta a discutir a questão da ferrovia. Dá-se mais ênfase à ferrovia. Lembra-se que a ferrovia pode ser um transporte muito mais seguro, não poluente, e um transporte de massa, que pode, de fato, discutir, ampliar e melhorar a qualidade do transporte brasileiro e paulista. Recentemente, nós fizemos, dentro do nosso sindicato, um grande seminário. Um seminário que discutia ferrovia, ampliação, aonde, qual é o moldal que nós devemos estar discutindo na ferrovia. Ferrovia, para nós, hoje, é um sinônimo de desenvolvimento, de vantagem de transporte e de oportunidade para que nós, todos, cidadãos, possamos ir e vir com qualidade, com confiança e, de fato, com conforto. Então, a ferrovia, tecnicamente, deve ser discutida. A ampliação, qual é o tipo de trem, qual é o tipo de transporte, de forma séria. Mas nós não podemos esquecer que esta é uma saída muito importante para todos nós brasileiros. Dando sequência ao Jornal do Engenheiro, vamos falar agora sobre mobilidade urbana. Para conversar conosco, recebemos Karina Uzo, que é advogada do Instituto Polis, do Departamento de Direito à Cidade. Ela também é mestra em Meio Ambiente Urbano e doutoranda em Direitos Humanos e Desenvolvimento. Karina, é um prazer recebê-la aqui hoje. Também é um prazer poder contribuir aqui com o Jornal de Vocês. Perfeito. Para tratarmos deste tema, vamos ter um ponto de partida, que é a legislação nº 12.587, de 2012, que traça as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. E eu pergunto para a Karina o que é essa legislação e como ela se formou. Bom, essa legislação é uma legislação extremamente importante nos países hoje, porque a maior parte das pessoas vivem nas cidades. E a questão da mobilidade é uma questão que todo mundo pode se dar conta de quanto isso implica na má qualidade de vida ou na boa qualidade de vida dentro das cidades. Então, dentro da Constituição, a gente tem um capítulo que trata da política urbana. Posteriormente, foi formulado e instituído o Estatuto das Cidades, que é uma lei nacional que vai trabalhar também os instrumentos da política urbana. Dentro dessa lei nacional, do Estatuto das Cidades, não foi abarcado, não foi instituído uma política nacional de mobilidade urbana, como a política nacional de habitação, enfim, políticas que são estruturais dentro das cidades. Então, ficou essa demanda a todos esses anos aqui no Brasil e, finalmente, em janeiro desse ano, se instituiu essa lei. Foi muito discutida nos fóruns, os fóruns da sociedade civil, inclusive o Fórum Nacional da Reforma Urbana, ao qual várias instituições fazem parte deste fórum. Então, veio por uma demanda da sociedade civil instituir essa política. Aproveitando esse seu gancho, como que foi a participação da sociedade civil e também falar um pouquinho do trabalho do Instituto neste processo especificamente? O Instituto Polis faz parte hoje do Conselho Nacional das Cidades e ele também é um dos coordenadores do Fórum Nacional de Reforma Urbana. O Fórum Nacional de Reforma Urbana são movimentos sociais, entidades de classe e também ONGs que trabalham com a questão urbana, a questão do direito à cidade. Então, a gente veio formulando os conceitos estruturantes também de uma política nacional de mobilidade urbana, que interferisse de fato num planejamento de mobilidade para a cidade, que falta hoje. Poucas cidades têm um plano de mobilidade urbana. Então, assim, é uma questão... Anteriormente, hoje, essa lei minimizou o número de habitantes das cidades que deverão obrigatoriamente ter um plano de mobilidade urbana. Então, isso daí vai trazer um benefício muito maior para as cidades. Antes da gente entrar nessa legislação para que o telespectador a conheça, vamos conceituar um pouquinho o que é a mobilidade urbana, né? Porque ela é vasta, né? É um nomezinho, duas palavrinhas, mas que tem uma amplitude imensa. Constitui para nós. Então, a mobilidade urbana, ela parte de a questão motorizada e não motorizada. Então, o que é não motorizada? Eu sou uma mobilidade urbana, eu sou um pedestre, né? E isso é um tipo de mobilidade urbana que atualmente é muito usado e sempre foi, porque ele identifica também a condição física dos habitantes da cidade. É muito importante caminhar na cidade, né? Ser pedestre na cidade é fundamental para o espaço público, para o espaço urbano. E como bicicleta também, né? Outros meios de mobilidade não motorizada, né? Até os próprios catadores, né? Que a gente tem hoje em todas as cidades brasileiras, né? Que não são motorizados. Antigamente a gente tinha os cavaleiros, né? O passeio a cavalo, a charrete, né? E a gente tem os meios de transporte motorizados, né? Então, a gente tem aí o carro, né? Os transportes individuais e coletivos também, né? O carro, o ônibus, os trens, né? Então, são esses dois tipos. A gente também tem os transportes de carga dentro da cidade. Então, tudo que circula na cidade é a questão da mobilidade dentro da cidade. É o ir e vir, né? Dentro da cidade. Ok. E daqui a pouco ainda vamos falar da cobrança que essa nova legislação faz a cidades com mais de 20 mil habitantes. Mas, adentrando agora especificamente na lei, o que diz essa lei? Ela é boa? Ela traz conceitos e metas positivas em relação a este tema? É, assim, ao meu ver, ela é uma lei, assim, muito importante. Uma pena que ela veio só ser promulgada agora, né? Já deveria ter sido no começo da formação das nossas cidades. Mas ela é fundamental, porque ela traz diretrizes básicas. E diretriz, embora seja ampla, ela é pontual. A diretriz é como o alicerce do prédio, que segura mesmo o prédio, né? Então, a diretriz, por exemplo, e os princípios dessa lei, da política nacional de mobilidade, que vai ser os princípios que devem reger os planos municipais de mobilidade, ou seja, os planos das cidades, os planos das metrópoles, na questão da mobilidade, ela traz algumas questões que são básicas e que são primordiais nesse assunto. Então, ela fala da primeira questão, ela fala da acessibilidade universal, né? Então, trazer o acesso universal na questão da mobilidade. Ela vai falar sobre o desenvolvimento das cidades sustentáveis, vai falar sobre o transporte sustentável, trazer esse princípio da sustentabilidade, vai trazer também o princípio da gestão democrática e do controle social, entre os princípios elencados no artigo 5º. Vai também trazer um princípio que é fundamental na questão do transporte individual e coletivo, que é o princípio da justa distribuição de benefícios e ônus decorrente do uso dos diferentes modos de serviços, né? Que hoje o transporte individual, o carro, ele ocupa um espaço nas vias públicas, que poderia ser ocupado por um transporte coletivo e alguém paga para manter essas vias públicas e não tem o mesmo efeito e relação de efeito do que se fosse ocupado por um transporte coletivo. Traz também a eficiência eficácia da circulação urbana e traz também, eu acho, uma questão primordial aí, que é a priorização do transporte não motorizado sobre o motorizado e o coletivo sobre o individual. Então, ter esse tema como prioridade, né? Isso, os planos, eles devem atender a essas questões. Ok. O Jornal do Engenheiro faz uma parada rápida neste instante para no próximo bloco da entrevista voltarmos a este tema importante, que é a Política Nacional de Mobilidade Urbana. No bloco seguinte, vamos tratar sobre como esta lei funciona na prática. Fique conosco. Daqui a pouco, as energias renováveis no Brasil. O Jornal do Engenheiro publicou. Pronto para receber os alunos, o Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, o Isitec, aguarda a visita do MEC. Leia mais em nosso portal na internet. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro falando neste programa sobre Política Nacional de Mobilidade Urbana. Estamos recebendo Carina Uso, que é advogada do Instituto Polis, do departamento de direito à cidade. No bloco anterior, falamos sobre a nova legislação que cuida da Política de Mobilidade Urbana. Agora falaremos sobre como ela funciona na prática, doutora. Então, agora os municípios têm essa obrigatoriedade, os municípios que têm mais de 20 mil habitantes, ou aqueles municípios que já eram obrigados a elaborar o plano diretor, a elaborar o seu plano de mobilidade urbana. Esse plano de mobilidade urbana, ele deve conter todos aqueles princípios aos quais a gente já falou. Então, ele tem que conter o traçado da cidade e quais as prioridades que esse traçado vai ter. Por exemplo, a Lei Nacional diz que deve ter uma prioridade do transporte motorizado coletivo sobre o individual. Isso quer dizer que, num plano municipal, é necessário que tenham as faixas exclusivas, mais faixas exclusivas para o transporte coletivo. Porque já se sabe que o número de vias pavimentadas, quando se usa o transporte individual, o carro, ela deve ser muito maior do que o número de quilômetros se você usar o transporte coletivo, o ônibus. Isso por uma questão de espaço mesmo. Então, assim, o espaço do ônibus, ele é bem menor para o número de pessoas aos quais se beneficiam desse transporte. Enquanto no carro, no máximo, são cinco pessoas. Embora hoje a gente já tenha carro até maior, mas normalmente são cinco pessoas. Esse é o carro normal em que o cidadão brasileiro tem mais acessibilidade a comprar esse tipo de automóvel. Então, assim, pagar para essas vias serem mantidas é um custo que fica com o poder público. Esse custo de recauchutagem das vias... Em consequência, para toda a sociedade. Para toda a sociedade. Eu falo nós que pagamos impostos. Então, é justo eu querer andar com o meu automóvel, que vai ocupar o espaço do ônibus, nas vias, e não pagar nenhuma taxa por isso. E a sociedade inteira ter que pagar para manter a minha, aquela via sendo, estando em condições perfeitas e boas para eu poder circular com o meu automóvel e ter pouco transporte coletivo. Porque onde eu ocupo um corpo, não ocupo o outro. A lei da física. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, assim, essa é uma situação que o município vai ter que ver qual a política que ele vai colocar. Ele vai botar uma política maior de tarifa ou de pedágio, enfim. Tem uma série de estruturas que possibilitam. Então, ele tem que desestimular o transporte individual. E, por outro lado, ele tem que estimular o transporte coletivo. Então, por exemplo, na cidade de São Paulo, eu tenho que colocar mais faixas exclusivas para ônibus. Isso daí vai me possibilitar que muito mais pessoas trans se beneficiem da mobilidade na cidade, que o meu custo seja menor, porque eu vou manter, as vias vão continuar sendo mantidas, mas o custo vai ficar menor porque o transporte é coletivo, não vai ser individual. Então, essas são questões que o plano vai ter que tratar. Doutora, nós temos um fenômeno no Brasil que é a lei que pega e a lei que não pega. Esta lei vai, de fato, pegar, ou seja, os executivos municipais vão, de fato, aplicá-la? Se não aplicá-la, existem sanções? Quem vai fiscalizar? Então, essa é uma questão muito importante que você colocou. Essa lei vai pegar? Nossa, essa lei já devia ter pego há muito tempo, porque a gente nem precisava ter que ficar falando sobre isso e as pessoas poderem andar na cidade tranquilamente, caminharem na cidade, pegar ônibus tranquilamente na cidade, e até hoje isso não aconteceu. Então, assim, eu acho que a população tem que brigar para que essa lei seja implementada. E sanção existe. No mundo jurídico, sanção é o que mais tem. A questão é que tem que ter uma pressão da sociedade civil para que ela seja aplicada. E mobilidade, se isso não for aplicado, a cidade vai parar. Porque se todo mundo resolver sair com o seu automóvel, parou a cidade. Não existe espaço para todo mundo estar com o seu automóvel na rua da cidade. Isso não existe. Então, assim, nós temos que ter a sociedade civil, quando eu falo nós, eu falo a sociedade civil, ela tem que brigar para que essa lei aconteça. Agora, mais do que isso, ela tem que entender que o transporte público, ele tem que ser um transporte de qualidade, tem que ser um transporte bom. A gente merece isso como cidadão. E a gente tem que... E isso requer também alguns esforços nossos. Então, assim, tentar não andar mais tanto de carro. É ruim, às vezes vai ser ruim, sim. Mas o transporte de qualidade, a gente tem que brigar para que ele seja implementado na cidade. O que, além da lei, é necessário para que nós tenhamos uma mobilidade urbana, uma relação melhor entre o motor e o não motorizado? É, eu acho que, além da lei, tem que se aplicar essa lei, né? Para que isso realmente, efetivamente, tenha espaço para todo mundo nas ruas da cidade, né? Pode ser que não dá para a gente ter um modelo em que só privilegia um tipo, né? Por exemplo, ou um tipo individual de transporte. Vou dar o exemplo da Marginal Tietê, por exemplo, aqui em São Paulo. Só anda carro na Marginal Tietê. Não tem uma linha para ônibus, para transporte coletivo da Marginal Tietê. Então, assim, a gente tem que ter planos e programas efetivos. Eu acho que a gente também tem que trabalhar com muita educação, com projetos educacionais. Então, tantas as entidades de classe, por isso que eu parei de muito sindicato aqui dos engenheiros, de estar trazendo isso. As escolas, né? Porque isso é uma coisa que a gente aprende muito desde pequeno, né? Outro dia eu estava atravessando, eu vi um menininho de dois anos, ele, para, para, já estava, né? Para o carro parar, para ele passar. Eu falei, nossa, né? Porque ele viu... Aí eu falei, nossa, como ele é esperto, dois anos já está... Olha, a mãe dele falou, nossa, é incrível. Ele viu essa história, né? Do transporte aqui, de preferência do pedestre, já entra na rua assim, para, para. Então, assim, existe um trabalho de educação. Além disso, é muito importante que tenha essa conscientização, que o transporte coletivo é bom para a cidade, é bom para as pessoas, faz bem a saúde. Caminhar na cidade é uma coisa fundamental, né? Todo médico vai aconselhar, caminhar. Então, assim, é uma coisa importante, né? E que o transporte motorizado também causa uma situação complicada, o nível do ar, da sustentabilidade da cidade. O individual ainda é pior, né? Então, assim, existe todo esse trabalho que eu acho que é fundamental, de educação, porque a sociedade civil merece uma mobilidade urbana nas cidades adequada. Ok. Doutora Karina, foi um prazer recebê-la aqui no Jornal do Engenheiro. Obrigada, foi um prazer também poder estar aqui colaborando com o Jornal do Engenheiro. E o Jornal do Engenheiro debateu nesta entrevista a importância da mobilidade urbana. E o Sindicato dos Engenheiros tem atuado fortemente para conscientizar, discutir, por meio de vários eventos, por meio de seus veículos de comunicação, este tema importante para o desenvolvimento urbano, para o desenvolvimento das cidades. O Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco. Os associados do CESP contam com diversos convênios médicos e odontológicos a preços abaixo do mercado. Acesse o nosso portal e saiba mais sobre este e outros benefícios. Na manhã de hoje, aqui na Sala São Paulo, aconteceu a abertura do 8º Congresso Nacional dos Engenheiros, um evento promovido pela FNE. Diversas autoridades municipais, estaduais e federais estiveram presentes neste que foi o ponto de partida para diversas atividades. Nós vamos ter três dias de palestras. Nós vamos ter três dias de palestras, debates, exposições, ou seja, a engenharia sendo pensada. As inscrições ainda podem ser feitas pelo telefone 0 prestadora 61-325-2288 e também pelo e-mail secretaria.fne.org.br. As palestras poderão ser assistidas também à distância. Basta acessar www.fne.org.br. Com o sonho do progresso, cresce a necessidade de se gerar energia elétrica. O combustível insubstituível ao desenvolvimento de um país. Será que o Brasil, que busca autossuficiência em petróleo, está preparado para a realidade das energias renováveis? Tanto no Brasil como no mundo está sendo possível o crescimento das fontes renováveis. Isso é para compor uma matriz energética, ocupar um espaço da matriz energética. Infelizmente, aqui no Brasil, a energia eólica teve grande crescimento nesses últimos dois anos. A solar é uma expectativa ainda, porque ela ainda é bastante cara. Mas já se prevê também alguns incentivos, porque o que nos anima é que a eólica era muito cara e hoje conseguiu chegar a um preço muito competitivo, até com as fontes convencionais. O Brasil é um país renovável por natureza. Desde os primeiros investimentos em geração de energia já é renovável, porque a hidrelétrica que nós investimos historicamente é uma energia renovável. A matriz elétrica brasileira hoje é composta por 70% de hidrelétrica, que é fonte renovável, mais outros 10%, 15% de outras fontes renováveis, como é biomassa, eólica e pequenas centrais hidrelétricas. O Brasil ocupa a 21ª posição mundial na produção de energia eólica. Hoje, já são mais de 12 milhões de pessoas no país atendidas com este tipo de energia. Nós estamos vivendo um momento virtuoso da fonte eólica, porque nós temos um potencial de geração eólica da ordem de 300 gigawatts. Hoje, a capacidade instalada do Brasil toda, somando todas as fontes, é 120. E nós temos três vezes mais só de eólica. Então, temos potencial de geração, temos tecnologia, porque nós já atraímos 11 fábricas para o país, 11 fábricas produzindo equipamento eólico, que é a maior parte do custo. A eólica ainda tem muito ganho tecnológico pela frente, então os custos podem reduzir mais. Então, realmente, a eólica no Brasil tem um futuro virtuoso, até porque o país prima para investimentos em fontes renováveis e sem gastar dinheiro, pagando ainda preços competitivos. O preço da energia produzida pelos ventos já é quase igual ao da hidrelétrica, que atualmente é a mais abundante e barata do Brasil. Mas a energia eólica ainda precisa enfrentar desafios. Todas as fontes renováveis que dependem da natureza, elas dependem da natureza, e a natureza varia. Então, a PCH depende se chove ou não, a hidrelétrica depende da chuva, a solar depende do sol e a eólica depende do vento. Então, o fato de a gente ter essa dependência da natureza faz com que a gente não possa contar 100% do tempo com aquela fonte. E aí nós precisamos, então, diversificar a matriz para dar uma segurança maior. Porque quando você quiser acender a lâmpada, tem que ter a energia lá. Agora, ninguém garante que vai estar com chuva ou se vai ter vento. Já a energia solar, ainda muito restrita ao uso doméstico, também precisa vencer obstáculos. A gente lutou por alguns anos com políticas públicas que pudessem beneficiar a fonte, dar um pontapé inicial para que essa fonte pudesse se desenvolver, ter uma produção nacional, enfim, ter uma demanda e as pessoas conhecerem e saberem que pode ser feita, instalada nas casas. Felizmente, foi aprovada uma resolução da ANEL em abril e até o ano que vem as concessionárias vão ter que se adaptar a essa possibilidade de o consumidor poder trocar a energia com a concessionária. Então, instalar um painel solar, continuar utilizando a energia da rede, mas mandar um porcentual de energia para a rede e ter essa energia deduzida da sua conta de luz. Então, o setor está bastante, posso dizer, esperançoso, intrigado até em como isso vai acontecer e tem o interesse internacional de muitas empresas em se estabelecerem no Brasil. Então, a gente tinha dois mercados grandes que eram luz para todos, ou seja, instalação de painéis em locais isolados do país e os estádios solares que estão começando agora, citando alguns exemplos, Mineirão, Bahia, Pernambuco e outros, Maracanã e outras possibilidades até o Itaquerão deve receber. E agora, o grande mercado deve se abrir com essa resolução do ANEL, principalmente a partir do ano que vem. A capacidade solar brasileira, dizem as pesquisas, nos permite sonhar com a autossuficiência para as residências. Mas e as distribuidoras? Vão deixar de existir? Este especialista garante que não. Dá para se dizer que as distribuidoras viram com bastante reticência, principalmente alguns anos atrás, a possibilidade dessa mudança. A gente vinha pedindo em políticas públicas não só incentivos para a energia solar, mas para as outras fontes, assim como é feito na maior parte do mundo. Uma tarifa premium, uma tarifa especial que deixa que esses empreendimentos renováveis se conectem à rede. Mas, felizmente, eu acredito que essa visão tem mudado. As distribuidoras, principalmente a ANEL, deixou claro que essa via dupla de caminho de energia era um caminho sem volta, era uma coisa que já acontecia no mundo inteiro e que era realmente difícil conter o avanço. E é necessário continuar nesse diálogo, mostrando que há uma série de benefícios à geração descentralizada, não só para o meio ambiente do país, quando você opta por ter mais pontos de geração ao invés de grandes usinas, com grandes impactos e muito distantes dos centros consumidores. Então, você consegue economizar muito em transmissão, economizar muito em perdas, que ainda são altas no Brasil. E a própria distribuidora pode ter benefícios com isso, se ela se engajar em outros tipos de negócio com o consumidor. Então, nem todo consumidor vai ter a segurança de instalar sozinho um painel fotovoltaico. Então, a distribuidora pode auxiliar na instalação, na manutenção, inclusive poderia pensar na venda, é claro que isso demandaria uma alteração legislativa, mas esses novos modelos de negócios poderiam ser pensados. Para saber mais sobre este e outros assuntos relacionados ao desenvolvimento, Obrigado por assistir! Transcrição e Legendas Pedro Negri